Música Ai de mim, ai de mim Precisa sempre um gemido grego para começar esse programa Provocações outra vez Nove anos, nove anos de provocações, hein? Quem nós temos aqui hoje? Nós temos aqui hoje um sociólogo com mestrado pela velha USP Universidade de São Paulo Serviu para alguma coisa? Ele vai dizer A pergunta tem sua razão de ser É que ao longo da vida ele foi fazer outras coisas E sempre se destacou por inovar, criar, inventar Antes, inventou um dos maiores sucessos editoriais do Brasil Os fascículos da Abril Que venderam artes plásticas, geografia, história, música, literatura, filosofia Tudo nas bancas de jornal Depois, implantou a TV Escola do Ministério da Educação E iniciou a informatização da rede pública Sessenta e duas mil escolas Ele é Pedro Paulo Pocovic Pedro Paulo Pocovic Os fascículos mudaram a história da editora Abril Onde é que você foi buscar essa ideia? Essa ideia basicamente nasceu na Itália Numa editora que se chamava Fratelli Fabri E que começou a sua carreira de sucessos Fazendo fascículos sobre a Bíblia E o Vitor Tivita, que era o dono da editora Abril Visitou a Fabri E veio com essa ideia E disse Olha, é uma coisa fenomenal É o contrário do que nós fazemos aqui Normalmente aqui a gente entrega o produto E o freguês paga em prestação Lá é o contrário Primeiro ele paga as prestações E no fim é que ele fica com o produto E aí isso era numa reunião da diretoria Da qual eu participei E todo mundo disse Não, mas isso no Brasil não funciona Mas aí o Vitor Tivita Que era uma pessoa bastante opinácia Opinativa Ele disse Não, mas nós vamos fazer E você, Pedro Paulo Vai ser a pessoa que vai tocar esse projeto E eu então ganhei essa tarefa Dizem que o Vitor Tivita queria educar o povo Para ter a quem vender mais revistas Era isso mesmo? Não, não era isso O que o Vitor Tivita queria Era primeiro o que todo empresário quer Que é ganhar dinheiro Mas ele tinha a ideia de que ele era um herói civilizador Ele realmente achava que através da editora Abril Ele ia conseguir mudar a mentalidade nesse país Porque ele realmente montou uma empresa de educação de massa Como nunca tinha havido antes E que teve realmente muita influência Não só porque ele quis Por causa da conjuntura Porque nós queríamos fazer bons fascículos Que pegavam todas as áreas do conhecimento Quer dizer, todas literalmente Nós fizemos 180 obras de diferentes assuntos E nós precisávamos de intelectuais Que tivessem capacidade de nos orientar E esses intelectuais estavam todos na USP Na qual eu tinha sido assistente do professor Fernando Florestan Fernandes E aí com a ditadura Justamente as pessoas mais inteligentes e mais criativas da USP Perderam seus empregos E eu tive a enorme oportunidade de poder oferecer a eles A possibilidade de ficar no país Você vai fazer uma pergunta Você é capaz de olhar para dentro de você mesmo sem susto? Ah não, eu procuro evitar esse tipo de esporte Olhar para dentro de mim mesmo é muito perigoso Agora vejam que coisa inacreditável 300 mil páginas 100 milhões de cópias vendidas Isso foi no Brasil mesmo? Isso foi no Brasil Depois nós fizemos tudo isso na América Latina Fizemos um escritório no México Um escritório em Buenos Aires Traduzimos todas as obras que tínhamos Esses países não estão me interessando Quer saber do Brasil Quer dizer que nesse país se lia mais do que agora? Nesse país Isso também mudou à medida que nós fomos indo Quer dizer, no começo Os fascículos eram símbolo de status Quer dizer, nós tínhamos uma situação econômica Por causa do milagre Em que uma grande parte da população De certa maneira subiu de status social Quer dizer, nós tivemos uma nova classe média Que precisava de um símbolo de status Você acreditou nesse milagre? Eu acreditei Porque ele dava 10% de crescimento todos os anos E daí nós tínhamos pessoas que precisavam Além do Volkswagen e da máquina de lavar E da televisão Algum símbolo cultural E aí os fascículos começaram sendo isso Quer dizer, uma coisa que se põe na prateleira Foi uma mágica para que as pessoas lessem mais no país Para que as pessoas se sentissem mais cultas Mais merecedoras da sua nova posição social Dizem que graças a você Aristóteles nunca vendeu tanto do Brasil Dizem até que mais do que Paulo Coelho É Aristóteles e outros bichos Quer dizer, nós fizemos uma coleção de filósofos Que foi a maior venda de filosofia do mundo Do mundo? Nós vendemos na primeira No lançamento nós vendemos 180 mil platões Agora, aí todo mundo dizia Não, mas ninguém lê É só para enfeitar estantes Mas não é verdade Nós fizemos uma pesquisa E realmente 20% dessas pessoas usaram os livros Nós mudamos os currículos nas universidades Tudo isso foi consequência desse esforço civilizatório Que começou realmente porque o Vitor Tivita insistiu Mas que evidentemente teve toda uma equipe envolvida Você não acha que hoje o Veja do Vitor Tivita é marrom? Eu não acho isso Não acha não? Não Eu acho que o Veja tem um problema Que é uma lista de assinantes com mais de um milhão Um milhão e duzentos mil E você para agradar tanta gente semanalmente Você precisa evidentemente horizontalizar o enfoque Você tem que ficar mais superficial Você tem que ficar menos profundo Agora, eu acho que a Veja não tem uma posição ideológica Mas como menos profunda se eles buscaram dar uma profundidade Na leitura dos filósofos Na leitura dos artistas práticos Por que agora diminuir essa vontade? É uma questão de... Só comércio? Não, não Eu acho que o que aconteceu com os fascículos É que o público de fascículos acabou O público de fascículos que, digamos, na minha opinião Comprava em busca de um símbolo do status No momento que acabou o milagre E a economia foi para o... Digamos, aumentou a inflação E as pessoas começaram a diminuir o seu status social Elas não precisavam mais de símbolos culturais Elas precisavam conseguir manter onde elas já estavam Além disso... A palavra milagre Milagre é uma coisa que fica eternamente Não é uma coisa que acaba O milagre sobre Jesus é eterno O milagre sobre, sei lá, o rio Amazonas Mas essa é a nossa especificidade O milagre da ditadura foi um milagre que durou pouco Mas durou 10 anos, né? E durante esses 10 anos... Não foi milagre? Foi... Não, milagre é o apelido É a palavra Eu definitivamente não acho que foi um milagre Ah, que bom ouvir isso Se você notar as pessoas que vivem aqui Aqui no centro Aqui na Praça da Sé O semblante delas são de desistência de vida Onde e progresso? Cadê? Onde tem? Cadê o progresso? Eu tive muitas vezes que responder a perguntas indiscretas da polícia Eu não sei se que 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 eu